E aí, no alcance dos fluxos, solta a braba, é século XXI, papai E aí, DJ WS DJ do baile que tá tocando e a novinha aí presente Vai arraspar a bunda na minha 150, vai arraspar a bunda na minha 60 Se eu coloco na chota, lembro a hora que gosta e grita e me confunde por mais Vou colocar na tua chota, bandida, tu vai gostar Eu sei que tu vai gemer, mas ninguém vai escutar Eu sei que tu vai gemer, mas ninguém vai escutar Porque solta muito, essa porra faz barulho Mas ela gosta de putaria, depois ela vem me chamando de marido Ela gosta de putaria, depois ela vem me chamando de marido Ela vai contraíra, faz sério, parece que eu soube Ela vai contraíra, isso é só pra mim Ela vai contraíra, faz sério, parece que eu soube Ela vai contraíra, faz sério E aí DJ WF DJ do baile que tá tocando e a novinha aí presente Vai arraspar a bunda na minha 150, vai arraspar a bunda na minha 60 Se eu coloco na chota, lembro a hora que gosta e grita e me confunde por mais Vou colocar na tua chota, bandida, tu vai gostar Eu sei que tu vai gemer, mas ninguém vai escutar Eu sei que tu vai gemer, mas ninguém vai escutar Porque o solta muito, essa porra faz barulho Mas ela gosta de putaria, depois ela vem me chamando de marido Ela gosta de putaria, depois ela vem me chamando de marido Ela vai contraíra, faz sério, parece que eu soube Ela vai contraíra, isso é só pra mim Ela vai contraíra, faz sério, parece que eu soube Ela vai contraíra, faz sério, parece que eu soube E bem passada, hein gente?